Fala gente, solinho do dia então Seven Nation Army do White Stripes Essa é a introdução da música, uma versão simplificada para guitarra O que vai acontecer? Você vai começar com o seu dedo 1, lá na casa 7, na corda 5 Vai usar apenas a corda 5 e a corda 6 para esse sol Então o que acontece? Você vai começar tocando duas vezes com o dedo 1 aqui na 7 Aí você vai tocar com o dedinho aqui na 10, uma vez E aí voltar para 7 já, mais uma Então fica assim, duas, uma na 10 e uma na 7 Aí tem a parte de cima, que é a caidinha, a decidinha Você vai usar o dedinho na 10 O dedo 2 na 8 E o dedo 1 na 7 E é só isso Aí o que você vai fazer? Vai juntar e repetir São várias vezes fazendo a mesma coisa ali que a introdução da música Certo? Abraço E aí